A pedra permaneceu no para-brisas da viatura da polícia militar. O suspeito de ter atacado o veículo foi preso em flagrante e conduzido para a central de polícia. O fato aconteceu na rua Humberto Florencio com o pastor Leonardo, no bairro Cidade Nova, localizado na zona sul de Porto Velho. A equipe policial fazia ronda pelas ruas do bairro quando foi surpreendida por uma pedrada que atingiu o vidro do para-brisas da viatura. Por sorte, nenhum dos policiais militares que estava dentro do veículo se feriram. Mas agiram rapidamente, indo atrás do suspeito que ainda tentou fugir correndo, mas foi alcançado e detido. Já na central de polícia, o homem prestou depoimento ao delegado plantonista e responderá pelo crime de dano ao patrimônio.